Alex, que coiso é esse aqui? Não é um coiso, é um coi. É o que? Coi, C-O-E, coi. Cabine Over Engine. Significa o que? Que a cabine, ela está em cima do motor. Por que que faziam isso? Para os carros ficarem mais curtos. Em vez de ficar o motorzão lá na frente, a cabine aqui atrás, você jogando o motor aqui embaixo, o carro fica mais curto. Era uma lei americana que inventaram uma época de comprimento de carro. Uma besteira que inventaram lá. Mas que fica muito legal. Não esquenta o pezinho? Esquenta, lógico que esquenta. Mas ele fica parecendo uma beluga. Aqui, olha. Tem uma beluga aqui, olha. É igualzinho. Eu adoro esse carro, meu. Ele é muito louco. Olha o interior dele. Tem uma oficina, a Coi Garage, que faz essas réplicas em fibra e você monta com a mecânica. Ele faz em metal. Ah, em metal? Eu achei que era de fibra. Não. Caramba. Deve ser caro então para fazer, hein? Porque tem o videozinho deles fabricando todas as peças da caçamba. Essa parte aqui deles é toda rebuscada. Não, aqui eu imagino que seja metal. Mas até o paralama faz em metal? Olha, eu vi... Vamos pesquisar, mas... Vamos pesquisar. Aí você põe a mecânica que você quiser. Ford, Chevrolet, um V6, um V8, até um Opala 4 cilindros você pode pôr. É, depende da vontade e do cascalho que você quer investir. Mas que o carro fica legal, isso fica mesmo. Ele fica muito, muito diferente. Alex, esse tem a minha idade. Novinho, igual você. Tá bom, acredita. Isso aqui é um Plymouth Roadrunner. É uma versão especial da Plymouth. Não é motor 440. A gente aprendeu outro dia. É quatro... Como que era? Quatro marchas? Quatro tempos? Eu nunca vou conseguir decorar essa numeração aí. Ou ele será que ele é um 440 polegadas cúbicas? O que você me diz? Olha, eu acho que deve ser... Como termina com zero, eu acho que é 440 polegadas. Deve ser 440 polegadas cúbicas, viu? Você viu essa entrada de ar dele? Que legal, meu. Eu encheria o tranque com uma alegria enorme. Eu não sei se você aciona lá dentro, essa entrada auxiliar aqui. Opa, desculpa. Ou é por fora, ou é por aqui. É, tem uma alavanca. Deve ter uma alavanquinha que você abre, meu. Mas esse aqui eu iria no posto de gasolina e falaria enche. Olha o espaço interno. E esse daqui eu vou falar que é monocromático. Porque o estofamento dele é verde. E você falou da buzina dele, Alex? A buzina dele foi reproduzido o som do Papaléguas. Ele faz bip-bip, igualzinho o som do Papaléguas. A buzina original dele. Olha essa faixa aqui de degradê. Meu, todos os detalhes desse carro são espetaculares. A roda eu acredito que seja largada, tá? Não devia ser larga desse jeito na original. Mas era a dragster, era esse modelo de roda. Falando em dragster, eu vou passar por um hot. Parece um dragster, meu. É lindo demais isso. Isso aqui. Opa. Esse é um hot rod. Mas olha, é um hot rod de respeito, hein? Instrumentação muito bem feita. Isso daqui é muito legal. É tipo como se fosse carro de corrida mesmo. E esses detalhezinhos aqui, ó. Isso é incrível. Isso é muito legal, meu. Olha a moldura da lanterna. Parece um carro de Mad Max. Foi feito com corrente de morto, olha só. Olha aqui atrás pra abrir. Cada detalhe. Olha aqui, a tampa de gasolina. Olha isso. Coitado do frentista botar a mão aqui. Suspensão, pelo que eu tô vendo aqui, é duplo. Duplo. Ah, não. Não é. É IRS. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Eu tô fazendo por baixo aqui. Não consigo ver também. Mas, ó. Os bancos concha. Olha o freio de mão dele. Que freio de mão. Câmbio lá pra trás. Meu, que espetáculo de carro, hein? A garrafinha Jack Daniels é um clássico. E essa F100? Você não vai falar da F100? Vamos falar da F100. Verde ano... 54? É isso mesmo? É uma 54. F100 tá com motor V8 ou não? V8 automática. V8 automática. Suspensão original também é aquela... Não, é tudo de Landau embaixo. Ah, embaixo é o Landau completo. É 302. É 292 automática. É 292 automática. Do ano... 74. 74. Meu, que linda. 54? 54. Não, 74 é o Landau. Ele tá montado em cima do Landau, a mecânica. Ah, legal. É a mecânica do Landau. E você não vai falar da caçamba, não? É uma caçamba muito sexy essa daqui. Raiz. De madeira. Você vai ligar ela agora ou não? Não, por coincidência. Só por coincidência, ele vai ligar ela agora. Ele tá indo levar o frango pra casa. É o horário. Olha lá. Carburado. Meu, que carro lindo também. Meu, vários carros bonitos hoje aqui, viu? Olha. Alex, você viu esse Zé do Cachão? Alex, cacete! De novo! Não trabalha mais, cara. Mas eu tô trabalhando! O que você tá fazendo? Eu tô no nosso perfil. Achei carro antigo aqui no Instagram. As melhores ofertas de carros antigos à venda. Você vai dar muitas fotos, descrição, valor. Meu, milhões, milhões de carros. Todos com o contato direto com o proprietário. Valor, descrição. Liga pra ele, conversa, pede dica, faz um interrogatório. Vai lá, vê o carro pessoalmente. Você vai comprar o seu carro antigo da melhor fonte que você pode imaginar. Alex, você esqueceu de falar que o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá aqui embaixo. Assim como os grupos do WhatsApp, o nosso YouTube, tudo relacionado a carros antigos. Você encontra aqui com a gente. Alex, você esqueceu de falar pro pessoal seguir o nosso canal. Sigam! Eles já seguem e estão chamando cada vez mais gente. Sigam, compartilhem. Faz lá um comentariozinho. Vai ficar muito bacana e a gente vai ajudar vocês a encontrar o seu carro antigo. Obrigado. Tchau. Ford Super Deluxe, carroceria Coupé. Mas não tá marcando V8 não, né? Não, não está marcando. Não está marcando. Quer dizer que pode ser que seja em linha. Pelo ano dele, eu vou chutar que é V8 sim senhor, tá? V8 sim senhor. Eu acho que é, eu acho que é. É outro também que eu queria ter, viu? Ele não tá perfeito. Tem as marcas de uso. Você vê que é um carro que não tá over, over restaurado. Mas ó, quando ele tem aquele contagiário enorme ali em cima, é porque tem maldade também nesse, nessa mecânica. Eu, tá bonito, eu gostei. Eu gostei. Roda de 10 polegadas atrás, 10 ou 12, nem sei. Olha o tamanho daquilo. E a linha dele, né? A linha desse carro é... É Alex, olha, você vê. Eu fico com poucas palavras. Eu não consigo falar tanto, vendo tanta beleza. As formas falam por si. Olha isso. As linhas dele já dizem tudo sobre esse carro. Alex, o que que é o que é? Que tem roda de bicicleta na frente e roda de avião atrás? Mas... Posso chutar? Eu acho que é um bug cadron. Olha, acertei na mosca. Que cacete, cara. Essa foi difícil, hein? Olha só isso aqui. Que louco. Tá rebaixadinho na frente. Eu acho que é um cadron legítimo isso daqui, viu? Que motor que ele tem? Olha, ele tá com o motor do Fusca. Não sei se é 1.6, 1.8, 2.0, mas com certeza... Motor boxa. É um boxer a ar, mas que tá mexido, viu? Não é Subaru, não, né? Não, não é Subaru, não. Esse aqui tá com motor boxer. Meu, olha que legal que ficou. A frente levinha. Esse carro deve empinar quando arranca, viu? Olha, carroceria especial modelo bug. É um cadron legítimo. Olha que bonito que ficou, viu? Diferente, hein? Nós que gostamos de bug, nós gostamos desse. Achei um dos bugs mais diferentes aqui da feira. Se não, o mais diferente de todos. E o Fusca com suspensão a ar? Você chegou a ver, não? Olha lá. Olha lá. Se liga, se liga. Ô, Luiz, Luiz, Luiz. Ô, Luiz, se liga. Ó. Foi isso, velho. A frente, meu. Sobe a frente. Luiz, se liga aqui, ó. Olha que legal, meu. Meu Deus do céu. Eu teria do jeito que ele está e não ia restaurar. Eu ia mexer só na mecânica e deixaria desse jeito. Amei esse carro. Amei. Adoro. Gente, um Volkswagen SP2, ele já foi classificado como o carro mais bonito já fabricado pela Volkswagen no Brasil. Tem os defeitos, tem as coisas. Não, ele tem história. Ele tem... Meu, só que o que já deve ter acontecido com esse carro? Será que ele foi de corrida? Será que ele foi roubado? Meu, a gente não sabe o que aconteceu com esse carro. Esse aqui, ele ficou morando fora, na rua, debaixo de uma árvore cheia de passarinho cagão. E debaixo de um coqueiro. Meu, eu amei. Daniel, você sabe que eu sou sincero. Eu amei esse carro. Eu não mudaria nada nele. Eu ia deixar cada cicatriz, cada marca, cada tatuagem. O que eu faria? Fala. Parte externa, igual. Igual. Eu dava uma melhoradinha na parte interna, cara. Tá, concordo com você. Na parte interna, por causa do conforto de dirigir. Só isso, cara. Só isso. Meu, essa batida aqui do lado, deve ter uma história muito legal. Olha o ferrugem que tá aqui embaixo. Você vai mexer nisso? Eu mexeria, sabe por quê? Por quê? Quando a gente anda na estrada, é um barulho. Ah, não sei, bota um calço. Não, 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 mexeria. Ali só. Só por causa da... Aqui na frente, nada. Mas ali... Nem que fosse pra fazer de... Com... Com... Como é que é o nome isso aqui? Silver tape. Silver tape. Nem que fosse pra fazer um pedaço aqui com isopor e silver tape. Por causa do barulho, quando você tá em velocidade, né? Meu, tá com uma pneuzada linda. A mecânica... Eu te garanto que a mecânica tá impecável. Eu amei esse carro. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Isso aqui é um pedaço de história ambulante. O que deve ter de história desse carro? Nossa, incrível. Cada cicatriz é uma história. Cada. Meu, amei. Amei. Olha. Que ano que é? 57. Hã? 57. A placa tá correta. Olha lá. Placa do ano. Meu, lindo esse carro, hein? Obrigado. Ele tá com motor original ou não? Na verdade, esse carro, ele correu nos Estados Unidos com essa mecânica. É uma Corvette embaixo. Ah, meu Deus do céu. Seu nome, desculpa. Alexandre. Alexandre. Eu sou o Alex do carro antigo. Esse é o Daniel. Bom dia pra vocês. A gente pode olhar o... Meu, tem um motor de Corvette aqui embaixo. Bônito, lindo o seu carro. Jesus amado. Aí, pega o volante. Ele esqueceu o volante aqui. Olha que enrida original. De alumínio. Todo de alumínio. Ele é todo feito em alumínio? Você sabia disso? Porque ele é feito em alumínio? Não, eu não sabia. Eu não sabia disso. Olha só. Meu Deus do céu. Cobre justinho, hein? Olha só que lindo. Você falou que ele corria nos Estados Unidos, esse carro? Foi importado agora em 2008. Nossa, que espetáculo de carro, meu. Eu cheguei no restaurante inteiro, né? Tava todo alto, tava bem alterado. Você alterou por fora, né? A aparência, é isso? Não, ele tava com os paralelos alargados. Ele tinha um Santo Antônio enorme. Tá. Ele corria em Laguna Seca pela pista. Caramba! Aí eu fiz ele pra eu usar no dia a dia. Pra usar no dia a dia. Eu tô passando mal aqui. Eu tô passando mal. Pera aí. Você sabe o que é isso daqui? Eu sei. É um Chevrolet. É um Chevrolet Coupé. É um Coupé? É chamado de Coupé? É um Special Deluxe Coupé, ano 1940, do Yanko, que tá aqui do meu lado. Esse carro participou da final do Hot Wheels Legends. Esse é o nome, né? Hot Wheels Legends. Mil, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Quanto você gastou nesse carro? Mais ou menos. É difícil estimar. Mas, mais ou menos. Mais ou menos. Dá um chute aí. Algo em torno de 100 mil, né? É. Dólares. Dólares. Eu já ia oferecer 100 mil nele agora. Gente, não vou nem falar da cor. Pra baixo, já deve ter os 100 mil. Ele é todo de lata, você me falou. Todo de lata. A suspensão foi modificada também. A suspensão Mustang 2. Freio EWood. Freio EWood. O motor? Um Chevy 350, um câmbio TH 350. Tudo. Tudo do bom e do melhor, né? Tudo. Quantos anos você demorou pra montar esse carro? Ah, eu tô já uns 15 anos. 15 anos pra montar. Aí o pessoal fala, ah, é facinho de fazer. Vou fazer um desse pra mim. Meu, você não faz ideia. Você tinha um... O Ford, ele tava meio judiado? Tava meio... Ou o Chevrolet. Ele tava meio judiado? Tava judiado. Judiado. Tinha que fazer todas as peças. Já aproveitei, alarguei para a lama. Separou o chassi. Fez do zero. A roda tá lá 10 atrás, tá lá 8 na frente. Pneu Cooper Cobra. 2,95 traseiro. 2,45 dianteiro. O câmbio, você falou que é um automático. TH350 automático é o... TH350 automático. TH350 automático. Meu, quantos cavalos tá esse carro estimado? Estimado. Não medi, mas deve estar beirando uns 300 e algo. 300 cavalos. Olha a instrumentação aviônica que ele colocou lá no painel. Tudo do automíter. Tudo do automíter. Tem que ser, pra controlar toda essa mecânica, tem que ter um bom controle. Queira ou não, queira, a gente tá no Brasil, né? Esquenta, né? Esquenta. Tem aquela alcoolina que eles vendem no posto de gasolina, que eles chamam de gasolina, mas que é uma porcaria aquele combustível. Você chega a usar combustível de feira? É só a grid mesmo ou já aguenta? Não, aguenta, aguenta. Com a grid ele vai. De manhã eu tava lá no... Fomos até o grau do shopping em Guararema lá. Ah, você foi rodando de manhãzinha. Fui rodando, voltamos. Pegou o café da manhã, belezinha. Chegamos agora a pouco, de boa. Temperatura hoje, felizmente, não tá aqueles 35 graus saarenses que tava em São Paulo. Hoje deu uma melhorada. Aqui atrás tá fácil de abrir também, não? Vamos mostrar aqui por trás. Então é uma bagunça aí. Ah, mas é assim que a gente gosta. É bagunçado. É bagunçado. Félix Automóveis. Você comprou na Félix? Comprei lá nos Estados Unidos, né? Ah, esse daqui é dos Estados Unidos, isso? É, porque nos Estados Unidos o gato Félix... Por que eu pôs isso? Primeiro porque em 1940 o gato Félix já existia. Então é um personagem de época. E lá nos Estados Unidos o gato Félix é ligado ao Chevrolet. Então você vê aqui que tem o gato Félix com Chevrolet, tem ali o adesivo Chevrolet, tem o gatinho lá no... Eu não sabia, eu não sabia disso. Olha que interessante, meu. Vivendo e aprendendo. Tá fácil de abrir, não? A chave tá lá dentro. Tá aqui. Olha isso. Carrega bastante coisa. Virei pra pôr, pra vir, né? Tá. Som, pelo visto ele tá com um belíssimo equipamento de som. Macaco de três toneladas, né? A gente precisa. É, é. É aconselhável. Ele tá com o teto rebaixado? Teto rebaixado. Tá, teto rebaixado. Aqui, posso pôr a mão pra abrir aqui essa... Por dentro é melhor você abrir? Deixa eu ver aqui. Ah, achei, achei, achei. Aqui, olha que bonito, meu. E é um dois mais dois, né? Dois lugares mais dois. Eu fiz dois mais três porque eu tenho três filhos. Então eu já mandei fazer um banco. Em vez de fazer o dois e dois, eu mandei fazer um... Um interisso. ...mataforma, que é aí que pelo menos cabe três pessoas atrás. Olha que legal, meu. O banco é de... Do que que é esse banco? De Porsche? Um banco lindo esse banco, hein? É um de Camaro, mas é um modificado, né? Ah, vai. Eu dei uma rebaixada nele, cortei o encosto. Ian, dá pra ligar ele? A gente vai abusar se pedir pra ligar? É que o som dele deve ser... O som dele deve ser maravilhoso. Deve ser lindo esse som. Olha! Minha nossa, que coisa! E essa marcha lenta... Tututu. Tututu é maravilhosa, é maravilhosa. Caburador tá com quadrigete, não? É um quadrigete 750 CFM. Pra dar conta de tudo isso. Eu não vou perguntar quanto faz por litro, que é uma pergunta... Indiscreta. Indiscreta, idiota pra se fazer. Meu, que carro maravilhoso. Obrigado. Parabéns pelo carro maravilhoso, belíssimo. Que você continue por mais 15, 30 anos com esse carro aí. Que seja, obrigado. Obrigado.